A saída da Taça de Portugal às mãos da Oliveirense não é um resultado que os portistas queiram recordar, mas é algo que os jogadores de Toneves têm bem presente. Foi com esse amargo de boca que o Futebol Clube do Porto trabalhou durante a semana para dar uma outra resposta, já este sábado. Estamos bem, temos trabalhado bem esta semana. Sabemos que estes grupos, nomeadamente o nosso, depois de uma derrota, sabe reagir e, nesse sentido, a semana de trabalho tem sido bastante boa e estamos confiantes de que vamos ganhar este jogo contra a Póvoa. E o Póvoa pode esperar um Futebol Clube do Porto forte e assertivo desde o apito inicial da partida, até porque não há espaço para relaxamento. O facto de virmos agora da derrota é exatamente o contraponto, ou seja, nós neste momento não estamos para facilitar nada, queremos voltar às vitórias e queremos voltar a sentir-nos bem dentro da pista. E o mais importante é isso, é fazermos o nosso trabalho, vamos fazê-lo de certeza absoluta bem feito e com muita entrega e muita dedicação, porque é isso que caracteriza esta equipa. O jogo é, este sábado ao início da tarde, no Dragão Caixa, junto dos adeptos portistas, um promenor decisivo para Ricardo Barreiros. Mais pela questão dos adeptos e do fator casa, é importante voltarmos a casa e sentirmos o carinho das pessoas, depois desse revés que tivemos agora no jogo da taça. Se o adversário é o ideal ou não, se calhar é um adversário que pode complicar as coisas, porque o último resultado que fez foi em casa para o campeonato que o Sporting empatou. A verdade também é que fomos lá e ganhámos com relativa facilidade, portanto há que estar desconfiados, há que estar concentrados na abordagem ao jogo e ser sérios, e eu penso que com estes ingredientes que temos tudo para conseguir ganhar este jogo. Futebol Clube do Porto, Clube Desportivo da Póvoa, 19ª jornada do Campeonato Nacional de Hockey em Patins, sábado, às 3 da tarde, no Dragão Caixa, e em direto e exclusivo, no Porto Canal. Coisa do Campeonato Nacional de Hockey em Patins,